Fala meus queridos amigos, tudo bem com vocês? Estou voltando a gravar vídeos aqui, é isso, eu estou sem barba, raspei a barba, até porque eu não tinha nada para fazer, como você aí, de quarentena, raspou a sobrancelha, imagina se volta a aula amanhã, hein? Eu fiz uma enquete no Facebook, dizendo raspo ou não a minha barba, eu não consegui ver, porque o Facebook estava bugado, eu fiz isso nos stories, fiz até um post lá, se for chegar a tantas curtidas, tantos comentários, eu raspo a barba, daí eu não consegui ver, mas eu raspei porque eu quis mesmo, até porque eu sou assim, eu deixo minha barba crescer até um tempo e depois eu raspo, mas chega de enrolação e vamos falar do que o assunto interessa de hoje, beleza? O tema do vídeo de hoje é o dia que eu entrei, e eu aposto que vai virar um quadro aqui do canal, tem um vídeo que eu entrei no Grindr, ou Grindr, não sei, que é um aplicativo de relacionamento homossexual, vai estar aparecendo aqui no card agora, e hoje o vídeo é para falar o dia que eu entrei no Tinder, E voltando a falar do Grindr, eu aprendi algumas palavras, versátil passivo, versátil ativo, que são as orientações sexuais das pessoas, aí um nome que eu descobri também, que eu achei até no Tinder, é pansexual, que diabo é um pansexual? É um homossexual que escuta muito, joga em pan? Desculpe, mas eu não entendo, é muita coisa para a minha cabeça, tá? Tá, daí eu fui lá eu entrar no Tinder, além disso, eu não entrei em um aplicativo de relacionamento, eu entrei em cinco, claro, para me relacionar, também para ver como é que é, né? O Tinder especial, é uma bosta, que pariu, uma bosta, você dá like numa pessoa, a pessoa não pode ver, porque ela tem que ter a versão paga, e ela não tem a versão paga, porque ela é pobre igual você, ela toma água num copinho de requeijão, quando ela abre a geladeira, tem um pote de sorvete, o que tem dentro? Não tem sorvete, tem feijão dentro, o Tinder fez uma bosta só para ganhar dinheiro, ela tem que ter, ela tem que ter a versão paga, e nenhum dos dois tem a versão paga, aí a pessoa só vai poder conversar com você, se ela tiver a versão paga, aí por exemplo, biografia, qual que é a minha biografia? Porque, ariano, humorado, divertido, fofo, às vezes, agora, a biografia que eu cansei de ver no Tinder, e vocês meninas, se vocês estiverem em Tinder, por favor, não coloquem uma biografia dessas, que sei lá, o homem se desinteressa na hora, me chama para tomar um litrão, aqui é o pariu, toda menina, toda menina que eu via, tinha essa biografia, me chama para tomar um litrão, outra, fora a boza, É? É mesmo? É mesmo? Não perguntei Isso, é um aplicativo de relacionamento, o que tem a ver política? Ah tá, eu vou me apaixonar por ela, por causa da opinião política dela, mas é lógico que não Não, não, não Não interessa se você petiza, se é Bolsonaro, interessa que é um aplicativo de relacionamento, se eu vou colocar opinião política numa biografia Ainda dizem que o louco sou eu Ah, e eu falei no vídeo que eu entrei no aplicativo homossexual, que os gays tem padrão, como é que é o gay padrão, quer dizer, na minha opinião de aplicativo, ó, é É, gordinho, de perna fina, cara redonda, barba nascendo, e cara de tonto, parece gringo, sabe, é o gringozinho, sabe, agora, mulher padrão de Tinder e de todos os aplicativos de relacionamento, ó, é É, gordinha, não tem nenhum preconceito, eu até gosto, gordinha, com a cara redonda e cheia de maquiagem, aquela maquiagem chega a brilhar assim, ó, brilha mais que isso aqui, ó, ó, maquiagem O cara não fica com o tom de pele normal, fica aquele adorado assim, parece um, parece que a cara é feita de ouro A menina não se maquia, ela passa massa corrida na cara, ao invés de um maquiador, para ela se maquiada, tem que contratar cinco pedreiros E aí eu comecei a entrar nos outros aplicativos, e o que que eu descobri, tem limite de dar like, você não pode ficar dando like, dando amei, dando like em todo mundo, porque acaba A mesma coisa no Tinder, e tem o super like, que aqui, ah, o super like no Tinder, você pode, a menina pode ver, ela tem uma versão gratuita, ela pode ver Só que quantos super like você pode dar, uns 50 super like só, aí fica aparecendo aquela propaganda, e essa propaganda, puta que pariu Toda hora a propaganda, tá pior do que o YouTube, aquela porcaria da propaganda kawaii, kawaii, sei lá, o diabo que te carrega, que eu não sei o nome desse aplicativo Toda hora aquele propaganda, tá desgasta Eu entrei no aplicativo, não vou falar o nome dele, mas tá bom, vou falar, é louvo, louvo, com dois ouro no final Tem como você fazer live, aí eu entrei, nas lives, o que que eu comecei a ver? Gado, gente, eu já fui gado, eu sei que é difícil, mas, cá entram nós, mímios Quando a menina postar uma foto, não vai comentar, linda, gata, chama no PV A menina se assusta, tem live, é a mesma coisa, nossa, como você é gata, esses lives bonitos, cabelo bonito, como você é linda Sabe o que eu comecei a fazer? Não, olha o que eu comecei a fazer Eu comentava, gado, gado demais, muito gado Aí tinha menina que ficava ofendida, sabe o porquê? Aonde o gado vai, a vaca está Aí eu comentei, gado, aí o que aconteceu? Tinha uma, tinha uma lazarenta Pariu, puta que pariu A foto, a foto do perfil dela era assim, é Isso é uma vaga aranha, vagabunda com piranha Comentei a mesma coisa, vi um outro cara elogiando, elogiando exageradamente Eu comentei, gado, gado demais E a menina, gente, não tirem ele Henrique, gado é você, gado é tua família Vai, toma no... Aí eu não aguentei, eu comentei assim Ô retardada, eu não tô falando de você, eu tô falando dos caras Aí pega... Gente, eu nem... Gente, tira esse Igor da live É, aí tem como tirar da live, aí me tiraram da live, tá? Tem uma live também que eu comentei, gado, aí me tiraram, e foi um cara Não foi mulher não, a mulher falou, nossa, tiraram o cara, deu pra escutar ainda falando A filha da... Tô no putindra, é uma coisa que eu não entendi Você se olha só lá pra ver Mulheres Aparecem homens Aparecem homossexuais Se eu coloquei homens Tame não Se eu coloquei mulheres É pra ver mulheres É pra ver mulheres que tão perto Aí tinha o aplicativo lá que eu entrei Aparece pessoa de São Paulo Eu coloco... E não tem como você colocar distância Tipo, você quer uma pessoa quantos quilômetros perto de você? Não aparece a opção de distância Tinha um aplicativo, esqueci o nome Mas é uma bosta também Como? Eu vou conversar com uma pessoa que mora lá em São Paulo, Minas Gerais Por que eu vou falar com uma pessoa dessa? Eu quero me encontrar com ela algum dia Como é que eu vou fazer? Esse vídeo eu tô muito estressado Daqui a pouco vai cair a minha pressão Ou eu vou me infartar Esse foi o meu vídeo Comentando, dando a minha opinião O dia que eu entrei no Tinder Tá? Eu vou continuar no Tinder Vou até encontrar alguém Ah, vale lembrar Se você quer fazer alguma pergunta pra mim Use a hashtag Henrique Souza Responde E a sua pergunta do lado Eu vou fazer um vídeo respondendo O comentário de vocês Lembrando, hein Esse ano é ano de eleição E o que nós vamos fazer? Vamos fazer vários vídeos E na Câmara Municipal E na Assembleia Legislativa Pra entrevistar os candidatos vereadores Zoar com eles também E eu não quero saber De idólatra Aqui no meu canal Porque políticos Não sei se vocês sabem Políticos não devem ser Idolatrados Devem ser Cobrados Ok? Espero que vocês tenham gostado do vídeo O dia que eu entrei no Tinder Se você quer ver O dia que eu entrei no Tinder Projetivo homossexual Vou deixar no final do vídeo Tá no card também Se inscreve no canal Se você não é inscrito Dá like Não se esqueça do like Agora é o momento De você dar like Vai agora Aperta no like aí Eu espero Pronto? Deu like Se inscreveu no canal Se não é inscrito É isso aí Até a próxima Falou! Transcrição e Legendas Pedro Negri